Acho que se eles mudarem realmente o jogo, eles vão acabar perdendo bastante play. Quando a gente fala em Gine, eles trocam apenas uns gráficos, algumas correções de bug do jogo, traz coisas novas pra dentro do jogo, provavelmente um sistema de rankeamento, tá ligado? Todos os servidores vão arrumar o ticket 128. E aí, meus bons amigos. Eu vi, eu vi, será que vai mesmo lançar o Source 2? Seria legal, né? Seria da Zora. Seria legal eles trocarem um pouco os gráficos do jogo, etc, com o Gine 2, isso é bem legal. Seria da hora pra casa, mano, saindo Gine 2. O que tá acontecendo, velho? Ah, que mentira! Que jogo lixo, cara! Meu Deus, por favor, traz a Gine 2, por favor, e arruma esse hitbox lixo que o CX tem, por favor. Arruma, por favor, esse hitbox lixo que o CX tem, por favor. O que você acha que vai mudando a jogabilidade do CX 2? Eu acho que nada, mano. Absolutamente nada de jogabilidade. Eu acho que quando a gente fala em Gine, eles trocam apenas uns gráficos, alguns... Algumas correções de bug do jogo, traz coisas novas dentro do jogo, provavelmente um sistema de rankeamento, tá ligado? Todos os servidores vão arrumar o ticket 128. Eles vão arrumar provavelmente o hitbox, deixar o design mais bonito. Vai trocar acho que alguns mapas também. Quando a gente fala em Gine, é apenas... É apenas a parte... É... A parte superficial do jogo, tá ligado? Dentro do jogo, eu garanto que eles não vão trocar nada, mano. Que é call, essas paradas, eles não vão mudar nada. Aí tu continua em call. Acho que se eles mudarem, eles acabam perdendo bastante do... Eles vão perder bastante player, tá ligado? No jogo. Acho que se eles mudarem realmente o jogo... Alguns jogadores vão broxar, tá ligado? Alguns jogadores vão broxar, tá ligado? Alguns jogadores vão broxar, tá ligado? E aí tem grande risco quando a galera brincar pro Vavá. Se a Valve ficou com o crescimento do Vavá, acho que não, mano. Acho que tipo assim... Quando você tem... O Engine 1 do CS, ele é desde 2004, tá ligado? Então... Quando você vai colocando coisas dentro do Engine, você querendo ou não, uma hora acaba estourando tudo, tá ligado? Tipo, não tem como você colocar umas coisas mais atualizadas, uns gráficos mais atualizados. Tipo, você tem um limite, tá ligado? E é por isso que eles vão lançar esse jogo, tá ligado? Provavelmente porque a Engine é muito old do CS já e o mundo já evoluiu muito já. Se você comentava o cara essa Engine antiga, cara, eu acho que a Engine vai ser depois do Major. Assim que aconteceu o primeiro Major, acho que eles lançaram o Engine 2 já. Com certeza que isso vai acontecer. Geralmente eles mudam só os sistemas de Rank só e acrescentam algumas coisinhas nos gráficos, tá ligado? É normal isso. Eu acho que eles vão trazer muito... Mano, eu acho que o que eles vão fazer, eles vão reciclar um pouco desses mapas aqui. Vão trazer alguns mapas que já estão sendo remodulados, tá ligado? Tchau! 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 Obrigado.